Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Hoje você vai conhecer as novas regras para o repasse de verbas do governo a entidades sem fins lucrativos. A partir de agora, essas entidades terão que provar que desenvolveram nos últimos três anos atividades semelhantes às exigidas aos convênios. As organizações que não prestarem conta ou não cumprirem o que determina o contrato sem justificativa estão proibidas de receber o dinheiro da União. O nosso entrevistado é o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU, Mário Vinícius Spinelli. Obrigada por ter vindo, doutor Mário. É um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer todo mundo. Doutor Mário, esse decreto da presidenta Dilma, que ela assinou, já saiu no diário oficial. O que muda? O decreto traz mudanças significativas na transferência de recursos do governo federal para as entidades privadas sem fins lucrativos. As ONGs. As ONGs. Na verdade, esse universo é um universo maior, mas que também inclui as ONGs, as chamadas ONGs. E o decreto traz inovações significativas, tais como a necessidade, a exigência da realização de um procedimento prévio à seleção da ONG que receberá tais recursos. Até então, até a edição do decreto, o Ministério concedente dos recursos, ele poderia ou não efetuar um procedimento chamado de chamamento público. Esse procedimento consiste basicamente na seleção, por meio de critérios objetivos, da entidade que é a entidade mais adequada para a execução do objeto desejado pelo governo federal. A partir do decreto, a realização do chamamento público passa a ser obrigatória. Ou seja, o Ministério, agora, ao selecionar a ONG, ele tem que realizar esse procedimento e, por meio de critérios objetivos, selecionar a melhor ONG. Então, para que a gente possa entender isso, doutor Mário, por exemplo, o Ministério precisa desenvolver um trabalho específico numa região. Como é que ele faz? Ele publica isso, ele divulga? De que forma isso acontece? O chamamento objetivo, o Ministério irá definir o objeto que ele deseja e irá estabelecer critérios para a seleção da ONG. Esses critérios são definidos pela equipe técnica do Ministério. E, então, a ONG que melhor atender esses critérios definidos é a ONG selecionada. Lembrando sempre que, a partir do decreto, esse procedimento é obrigatório e somente pode deixar de ser feito em casos excepcionalíssimos. O decreto previu três situações. Basicamente, nos casos de emergência e calamidade pública, nos casos relacionados a programas de proteção de pessoas ameaçadas e uma terceira situação quando aquela entidade já vem realizando o objeto em parceria com o Ministério há pelo menos cinco anos sem ocorrência de problemas graves. Doutor Mário, recentemente nós vimos aí, através da Polícia Federal, a Operação Voucher, que foi realmente um episódio triste. E a CGU vem trabalhando nesse sentido de fiscalização. O que as pessoas querem saber é assim, a gente vê muita ONG, ONG, vamos ajudar a ONG, ONG. A população também não se sente segura. Podemos ajudá-la? Quer dizer, como é que as pessoas podem ter essa certeza e como é o trabalho da CGU para ajudar a população brasileira? Nós efetuamos permanentemente um monitoramento, um acompanhamento dos recursos repassados a ONGs. Ou seja, o fiscaliza a execução do objeto. Evidentemente que essa fiscalização é uma fiscalização realizada por amostragem, porque é impossível que nós, com a nossa capacidade operacional, que nós possamos acompanhar todos os convênios celebrados. Mas nós acompanhamos, monitoramos e, se for o caso, encaminhamos as irregularidades por ventura detectadas aos órgãos aptos a realizar as ações subsequentes ao nosso trabalho. Mas esse monitoramento é feito. Agora, evidentemente, que é importante que a população também participe desse processo. E se detectar, se o cidadão verificar qualquer problema no repasso às ONGs, há um caminho específico no site da CGU, pelo qual o cidadão pode encaminhar a sua denúncia. E aí, essa denúncia será apurada pelos técnicos, pelos auditores da CGU. E esse cidadão não será identificado? Porque as pessoas têm muito medo de denunciar e depois serem perseguidas no seu meio, na sua cidade. Ele pode mandar essa denúncia? Olha, essa ONG não cumpre as funções sociais, ela está desviando o dinheiro. primeiro, para a CGU, para a CGU, investigue o caso e ele não será... É seguro fazer isso? Sim, nós temos um vasto conhecimento na apuração de denúncias, há todo um procedimento já formalizado na CGU. Vale lembrar que nos últimos sete anos nós recebemos mais de 35 mil denúncias pelo site da CGU. Isso não é pouco, é um número significativo e há todo um know-how de tratamento dessa denúncia para preservar o denunciante. E por que se fez necessário realmente a criação de novos modelos para poder fiscalizar, de se intensificar? Realmente se constatou um número maior de fraudes? O que nós... Há uma tentativa de aprimoramento da legislação. Então, uma mudança importante do decreto é o fato de a ONG comprovar que nos últimos três anos, que ela vem realizando, que ela realizou o objeto da transferência. Até então, essa comprovação era simplesmente com relação à existência ou não da ONG, bastava que ela comprovasse a sua existência. Agora não, ela tem que comprovar a sua existência e tem que comprovar que vem realizando. É sempre bom salientar, Adriana, que essa tentativa generalizada de demonizar as ONGs sem qualquer critério, ela não é boa para o próprio Estado brasileiro, porque há ONGs que cumprem um papel significativo, um papel representativo, que são importantes, digo mais, que são fundamentais e que vão a lugares, a locais e que desempenham objetos que o Estado não consegue realizar. O que nós pretendemos com essa legislação é separar o joio do trigo, é separar a boa ONG, aquela que cumpre as suas obrigações, aquela que atende o interesse público, daquela que simplesmente é utilizada para desviar recursos públicos. Então, o cidadão também que conhece as ONGs, que participa, que vivencia o trabalho da ONG, ele também pode mandar para a CGU uma cartinha, um e-mail falando, olha, o trabalho desse pessoal é bacana, eles também podem ajudar nesse sentido? Sem dúvida, o nosso objetivo é esse, é separar a boa ONG, aquela ONG que de fato cumpre o seu papel, da ONG que simplesmente é utilizada para práticas de corrupção de desviar recursos públicos. E foi criado um grupo técnico especialmente para esse serviço? Foi criado um grupo de trabalho, esse grupo será composto por representantes de vários ministérios, esses representantes serão indicados pelos respectivos ministros e designados pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e esse grupo irá realizar um estudo aprofundado sobre essas regras de repasse, sobre toda essa relação do Estado brasileiro com as entidades privadas. Há uma outra medida que também é importante, que eu gostaria de salientar, que a legislação, essa recente legislação previu, que foi a necessidade de todos os instrumentos de transferência de repasse para as ONGs, esses instrumentos passarão obrigatoriamente a terem que ser assinados pelo respectivo ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade. Com isso, evidentemente, aumenta-se a esfera de responsabilidade. E o controle. E o controle. Doutor Mário, eu quero agradecer a sua presença, obrigado pela sua entrevista e pelas informações. Obrigado. E o nosso entrevistado foi o secretário de Prevenção da Corrupção da CGU, Mário Vinícius Spinelli. Lembrando que, embora esses recursos tenham fundamento democrático, eles podem ser desviados e usados para fins eleitoreiros. Discutirmos as formas de controle e os critérios para a liberação de emendas é essencial. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet, www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.